Fala, Fábio! Como vai vocês, meu povo? Tudo bem? Eu estou bem, tá com saudade de mim? Estamos aqui hoje em mais um Recebidos da Fábio! E se vocês ouvirem aí um rock rock, é que, né, eu trouxe um ossinho de presente pra minha cadela aí, então vocês veem um rock rock de fundo aí, minha cadela que tá roendo um osso ali, tadinha, e eu trouxe um osso maior do que podia pra ela, que ela tá acostumada com o Max, e aí ela tá sofrendo com o osso ali, meu Deus do céu! Pessoal, hoje nós vamos abrir este pacote que chegou pra mim gentilmente, desde já eu quero agradecer a Cláudia e ao Juan! Quase que eu não recebo o pacote, gente! Muito obrigada pelo carinho, eles mandaram esse pacote para os Recebidos da Fábio, e eu fico muito feliz e agradecida com o carinho de vocês, tá? Eu agradeço de verdade! Chegou aqui perguntando quem era o Juan e eu sou eu, não, filho! Não vou receber, não! Vou receber, não! E mandei o cara voltar pra trás, porque eu quero receber uma coisa que não tá no meu nome, né? Daqui a pouco eu me volto, aí você é a Fábio, aí você tá falando comigo, o Fábio sou eu mesmo, por quê? Quase que eu falei pra ele, fala Fábio! E aí, então é você mesmo! Falei, então tá bom, então você é meu aí! Aí ela cai que a menina, a Cláudia foi me explicar que que era pra mim mesmo o pacote, e aí eu recebi com muito carinho, e eu mais uma vez agradeço vocês dois por esse carinho, porque é um carinho mesmo vindo de vocês, é... Prometo que assim que der eu vou providenciar uma caixa postal, porque facilita muito a vida, e quero agradecer do fundo do meu coração que Deus possa retribuir grandemente o dobro pra vocês, tá? E eu não... Bom, vamos ver o que tem aqui nesse pacote, sem mais delongas, como de costume, vamos abrir aqui. A Adri queria gravar de frente, né, Adri? Mas aí eu falei, ah, não, vamos gravar por cima, pro povo ver melhor, vamos ver o que que é, e... Não vou gravar de frente agora, não. Aí eu não gravei de frente, não. Não vou gravar por cima. Assim que o pessoal ver melhor... E aí, eu nem sei por onde abre esse pacote aqui, mas enfim... Como é que é esse pacote aqui? Abre aqui? Abre aqui do lado, eu acho. Vamos abrir. Meu Deus! Eu costuro diamante aqui... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá... Vamos aqui abrir, espera aí... Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir... Aqui abri, eu tô abrindo... Um papel... Papel é esse aqui... Ah, tá de destinatário, tá, tá, tá... Não é destinatário não, é negócio de português... Mais um papel de negócio de português... Mais um papel de negócio de português... Senhor... Ai, que fofo, que bonitinho... Viciado em pimentas, as mais ardidas do mundo... Ei, laia, tô lascada, amor! Nucleares instantâneas, a mais ardida do mundo... Beijo aí, viciado em pimentas, acho que é uma loja, né? Muito obrigada aí pelo carinho... E, né? Estamos aí no canal Fala Fábio... Então já tem... Não, essa é a loja com o Juan com a próxima pimenta... Aqui tá escrito Fábio... Fábio Tuma... The Paper Man... Nossa Senhora, gente... Meu Deus do céu... Veio uma caixinha linda, gente... É um porta-pimenta... Nossa, eu sou apaixonada com esse tipo de coisa... Nossa, é, Juan... Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo... Veia, Vedri... Gente, que lindo... Viciado em pimentas, as pimentas mais fortes do mundo... Que que é que você tá toda empolgada? Que lindo, olha que lindo... Ai, que coisa fofa... Deixa eu ver... Viciado em pimentas, adorei... Nossa, que que é, são pimentas? Pimentas é a mais forte do mundo... Ai, Fabiola... Tá com outra gota... Ai, graças a Deus... É uma gotinha aí, Fabi... Pelo amor de Deus... Meu Deus, vamos abrir isso aqui... Gente... Nossa Senhora... Nossa, mas que lindo... Capricho... Nossa, que capricho... Ai, eu quero... Gente, eu vou comer... Quem te mandou foi a Cláudia... A Cláudia é o Renan... É o Juan, desculpa... O Juan... Nossa, que gracinha isso aqui, gente... Gente, gente... Deixa eu virar assim que eu acho que o pessoal não vai ver... Você já mostrou assim de lado pra eles? Não, deixa eu coisar... Que lindo... Tá no foco? Tá... Ai, gente... Que gracinha, gente... Aí é um suporte... E você coloca os três vidrinhos, é isso? Isso, 90% pimenta pura... Ah, tem aqui, ó... Tem aqui o site deles, ó... www.viciadempimentas.com.br E aí, pessoal... Se você quer aí as suas pimentinhas, tá? Tô ganhando jabá, não, gente... Tô mostrando mesmo... Que massa, foi o quê? Quem te mandou a Cláudia? Aqui, porque é bonito o negócio... Cláudio e o Juan... Então, você quer aí adquirir tua pimenta aí, ó... www.viciadempimentas.com.br Manda o link na descrição do vídeo também... Manda lá pra eles, Cláudia... Depois, até eu mando o vídeo pra eles... Tá autorizado usar aí, viu? Viciada em pimenta... Que gracinha! Nossa, que coisa fofa! O que que tem nas outras? Vou abrir pimenta! Então, gente... Eu não sei se vocês sabem... Eu tenho alergia a pimenta... É... A Fabi vai virar, porque eu não posso pegar no frasco... Vira aí, Fabi... Deixa eu ver o rótulo... Mas por que que eu tô fazendo, né? Eu tô encantada com isso aqui... Olha esse leite aberto, pelo amor de Deus... Que bonitinho... Carolina Reaper... A mais forte do mundo... Caramba, não é daquele... Daquele vídeo que a gente viu na internet... Do cara que fabrica as pimentas... Já tô avisando... É meu! Arthur... É meu! Não vai... Tô avisando... É meu! Arthur... É meu! Não vai subir a minha pimenta... Carolina Reaper... É... A gente viu um vídeo do cara experimentando essa pimenta... A Trinidade Scorpion Moruga... A segunda mais forte... São essas... São as pimentas que a gente viu no Youtube... Gringo... É isso... Não acredito... Ai, para... A Trinidade Scorpion... Como é que é o final? Moruga... Que linda... Tô cheiro... Ai, eu vou comer... Meu Deus... Olha, já tô aqui se alivando... Ai, gente... Que medo... Essa aqui... A primeira... E essa é a terceira... As três pimentas mais fortes do mundo... Nossa... Depois você vira para mostrar bonitinho... Pô, conta essa pimenta, rapaz... A terceira mais forte do mundo... Deixa eu ler o que tá escrito... Viciada em pimentas... Butjoló... Jolóquia... Que fala? É... Butjolóquia... É a terceira mais forte do mundo... Caramba, gente... Não obrigatório geladeira... Conservar fresco e seco... Não vou comer... Não, eu gostei muito do rótulo... Da embalagem... E da apresentação do produto deles... Muito legal... Eu também achei muito cuidadoso... Fabi, vira para você... Vamos ver se a gente consegue mostrar para o pessoal direitinho... Como assim? Ou você quer tirar do suporte e eu gravo de frente para eles... Tira do suporte e dá um pause... Espera aí, pessoal... Gente... É... Esse aqui, ó... É... O site lá... É... Viciada em pimentas... Abaixa um pouquinho, Fabi... Aqui, ó... Viciada em pimentas... Quem quiser adquirir a sua e fique à vontade... Tá? Quem gosta de pimenta... É... Vou deixar o link aí na descrição... Depois a gente pega... Entra lá e pega e coloca... Tá aqui o telefone... Se você quiser pausar no vídeo e ver... Tá aqui... Muito caprichoso... Tá? Vem embalado... Eu já joguei fora... Mas vem muito bem embalado... Em papel bolha... E pelo que eu estou entendendo... São as três pimentas mais fortes do mundo... Essa é a primeira... Vamos lá... Bota aqui na frente... Que eu quero gravar muito direitinho... Esse rótulo... Um pouco mais pra cima... Essa é a primeira... Espera aí... Deixa eu fazer assim... Que tá dando reflexo... Vamos ver se eu consigo... Aí... Vamos lá... Nossa... Tem até um pouco de exclamação... Ali... Baixa o dedinho... Agora a outra... Vai... Me mostra a segunda... Essa aqui é a segunda... Aí... Trinidad... Escorpion... Meu Deus... Escorpion... Que medo... Moruga... Segunda mais forte do mundo... Gente... Isso aqui é contra gota... É... Você acha que tem contra gota... Por quê? Gente... Eu vou comer... Gente... Eu vou fazer um vídeo... Deixa aí... Deixa aí... Nos comentários... Vocês querem que eu experimente... Essas pimentas... Eu vou experimentar... Vou ver com o que... Mas eu vou experimentar... Deixa nos comentários... Se bater aí... Quantos que a gente pode bater... Para experimentar essas pimentas... Porque tem que valer a pena... Porque esse aqui deve ser... Fabiola... Eu só vou te dizer uma coisa... Eu não vou estar em casa... Gente... Ela não quer que eu experimente... Você chama o vizinho... Você chama quem você quiser... Para fazer isso com você... Eu não... Vamos mostrar a terceira... Vem... Eu tenho medo... Ó... Aí... Deixa eu fazer o foco... Vamos lá... Vai... Vira... Essa é a... Acho que escreve... But... Jolóquia... É isso? Jolóquia... Terceira mais forte do mundo... Muito legal... Bota aí... Gente... Que lindo esse suporte... A loja aí... Está de parabéns... www.viciadaempimentas.com.br... Deixa eu virar para vocês verem aqui... É... Muito bonito... Muito bonito mesmo... Apresentação fantástica... Apresentação fantástica... É... Embalagem fantástica... Estão de parabéns aí... E as pimentas são... Pelo menos a que a gente viu dos vídeos... São fodásticas... São as... As fortes mesmo... É daquela que o pessoal faz competição nos Estados Unidos... E que o pessoal... Até aguentar... Até passar mal... Tem gente que passa mal... Então... Muito bonito... E a única... A única coisa que eu tenho a dizer é... Muito obrigado mais uma vez... Obrigada Cláudia... Obrigada Cláudia... Obrigada Juan... Obrigada Juan... Pelo carinho... E obrigado viciada em pimentas... E obrigado viciada em pimentas... Ah... Eu vou experimentar... Você sai de casa que eu vou experimentar... Gente... Esse foi recebido da Fábio... Especial... Carinhoso... Eu agradeço o carinho de vocês... Que vocês tem por mim... Gosto de vocês... E ó... Deus retribua em dobro... Viu... E vamos pro próximo... Fala Fábio... Muito obrigada... Deixa nos comentários aí... Quem sabe eu não experimento essas pimentas... Para vocês... É gotas... Eu não posso sair igual eu faço não... Igual eu jogo assim... Não... Eu não sei se eu vou experimentar isso hoje ainda... Obrigada gente... Até o próximo... Fala Fábio... Eu tenho o povo para dar algumas considerações finais... Acabamos de fazer agora... Eu e a Adriana... Uma chamada de vídeo agora com a Cláudia... Então... Deixa eu consertar algumas coisas... O Juan... Mais a Jéssica... Que é a filha da Cláudia... Mandou este lindo presente... Dessas pimentas... Que são as três mais ardentes do mundo... Para essa que vos fala... E fez algumas recomendações... Porque eu vou gravar sim... O povo conclama... O povo pede... E eu vou gravar sim... No canal Fala Fábio... Experimentando... As três maiores pimentas do mundo... Não sei se eu vou sobreviver... A Adriana não gostou muito da ideia... Mas eu vou gravar sim... Esperem... E aguardem... No canal Fala Fábio... E mais uma vez... Eu quero agradecer ao Renan... Muito obrigada... Juan... Oh meu Deus... Juan... Muito obrigada... Gente eu estou com o Renan na cabeça... É o Juan... É o genro da Cláudia... É o marido da Jéssica... Eu sei... Mas eu estou com o Renan... Que é o Renan do... Do... Renan... Se estiver me ouvindo aí... Do caderno filosófico... Quero falar com você... Adorei teu caderno... Renan... Estou com você na minha cabeça... Tomara que eu coloquei... Hashtag Renan... Me responde aí... Fala Fábio... Juan... Muito obrigada... Por esse presente... Muito carinhoso... Eu me senti amada por vocês... Que belo amor... Te dar um negócio picante... Para fazer você sofrer... Ai ai ai... Obrigada... Jéssica... Obrigada pelo carinho também... Cláudia... Obrigada também pelo carinho... É uma família legal pra caramba... A gente fez uma chamada de vídeo... É uma família... Parece que é muito... Unida e amorosa... É a sensação que eu tenho... Muito obrigada... E podem aguardar... Eu vou gravar sim... Nós e eu e Adri... Fizemos uns combinados aí... Tudo com segurança... Eu vou experimentar no canal... É... E que Deus nos abençoe... Amém... Tchau... Tchau...